Oi amores, tudo bem com vocês? Olha só, está rolando aí, está o maior sucesso nas redes sociais, o babyliss com meia, então eu vou fazer aqui, babyliss com meia, para ver se realmente funciona, porque só olhar, não, temos que fazer, para ver se realmente é verdade, então vamos começar, olha só, aqui vou passar o meu reparador, pronto. Vocês estão vendo que está lisinho, lisinho, né? Então, vamos ver se essa técnica é verdadeira, né? Até então, eu faço babyliss com, eu faço babyliss com, com o próprio, com o próprio, esqueci, com a própria coisa, meus amores, de fazer babyliss, então vamos ver se realmente funciona, né? Aqui, vou abrir Pronto, pois é amores, o que eu fiz, três meias, enrolei e amarrei, enrolei, amarrei com a própria meia, ó, enrolei com a própria meia, né? Como vocês viram, o cabelo está todo lisinho, depois eu trago o resultado Pois é, amores, agora eu vou dormir, né? Ó, está aqui já, feitinho, vamos ver se essa meia funciona, né, babyliss? Pois é, vamos lá Fui! Amanhã eu mostro para vocês, tá? Bom dia, amores, olha aí, eu já acordei, viu? A touca está intacta, ainda bem E já vamos mostrar o resultado para vocês, viu, amores? Desde já, desejo um dia lindo e incrível a cada um de vocês, a cada um de nós, que Deus nos abençoe Que tudo se resolva, tudo se realize em nossas vidas, né? Então, bora para o resultado? Bom dia, amores, chegou a hora de tirar, né? As meias, vamos ver como ficaram esses cachos, né? Toda bagunçada, né, gente? Porque a noite é assim mesmo Vamos ver como Uau! Já gostei O que é isso? O que é isso? O que é isso? Produção Vamos ver agora aqui em cima Gente, tô passada O que é isso? Galerinha linda do meu canal Olha esse babyliss natural, gente Com as meias Passada Gente Gente Que que é isso? Amores Super aprovado Olha Vocês viram como estava o meu cabelo Lisinho, né? Gente Gente Perfeito Amores Olha Esse brilho Gente Tô passada Olha só, amores Nada de quebrado Super hidratado Gente Falem aí Isso não é uma maravilha Babyliss na meia Olha só esse brilho Minha gente Não, gente Que coisa linda Estou amando Amei Fala sério, gente Super Hiper E mega verdadeiro Viu, amores? Babyliss na meia Meu aparelhinho do babyliss Que se cuide Tadinho Vai ficar bem Meus amores Eu amei E tipo Foi a primeira vez Que eu fiz Eu estava ainda pegando as técnicas Tudo muito rápido E imagine da próxima vez Quando eu já tiver a prática mesmo Vai ficar perfeito Então espero que vocês gostem Quem gostou Faça Você só vai saber se fizer Então um beijo E fui Já estou pronta Para ir ao trabalho Mores E olha só Esse Resultado Viu Da meia Na touca Amando Tchau 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 Tchau